O homem que disse se chamar Antônio da Silva e ter 42 anos foi preso com uma faca e um revólver calibre .32 depois de ameaçar um comerciante na feira do carrasco. Ele disse que queria fazer a troca de duas galinhas e comprou doentes. Eu comprei a galinha a ele por R$ 30,00, eu estava pedindo R$ 35,00. Aí quando eu cheguei em casa, soltei a bichinha, a bichinha não queria andar das pernas, sabe? Eu sofri a amarra ela e trouxe para a feira. Quando chegou lá, mostrei a galinha, eu disse, qual a galinha que eu comprei a você? Aí ele disse, negou, disse que a galinha era nela dele. Aí eu fui e errei a galinha para trás de novo. O menino vendeu duas galinhas a ele, aí ele voltou com os bichos, dizendo que os bichos estavam doentes. Aí se ele não devolvesse o dinheiro dele, ele atirava nele. Aí puxou a arma duas vezes, o rapaz, foi embora, dez minutos depois ele voltou de novo. Aí foi na hora que a polícia ia passando, eu chamei a polícia e ele fizeram a abordagem. Nós fomos até lá, fizemos a abordagem e constatamos que os mesmos portavam um revólver calibre 32 e uma faca, no caso, uma arma branca. Conduzimos aqui para a sétima DP para fazer o procedimento. Na delegacia, o acusado que estava sem documentos na hora da prisão garantiu que não tinha intenção de atirar. Quando eu chego assim, que eu estava com o revólver assim, eu só fui tirar do quarto assim e amostrar a ele. Aí fiquei lá, quando eu desféi, a polícia chegou e prendeu. Você sabe que não pode ameaçar, né, com a arma? Sei, mas não atirei não, não puxei para atirar nele não. Eu amostrei a ele. Você amostrou para quê? Para nada, só para amostrar não. Se fosse para atirar nele, eu não tinha atirado.